Você sabe como é que você vence a obesidade? Obesidade, minha gente, isso é realmente um drama, né? E isso afeta, porque afinal de contas, quando você tá gordão, a pressão tá lá em cima, hein? É assustador. Existem cirurgias pra redução do estômago, que é uma saída, mas que tem muita gente que já morreu por causa disso. Nós temos uma atriz aqui em Curitiba, me informou o nosso presado Mozart, me levanta o nome da atriz, tem uma atriz que está na UTI, uma atriz famosa aqui de Curitiba, ela está na UTI. Já fizeram um outro procedimento médico nela pra recuperá-la e até agora nada. Eu quero, por favor, que me falem com o Mozart, como é o nome da atriz? Mas a reportagem que vai trazer pra você agora, perder peso é uma... é um desafio. E é mesmo, gente. Quem vai trazer essa reportagem pra nós aqui é o presado Ricardo Vieira. Vamos acompanhar. Ricardo, venha. Não é difícil encontrar por aí pessoas com excesso de peso. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que a obesidade cresceu quase 60% no país em 10 anos. Em paralelo a esse índice, cresce também o número de pessoas que optam pela cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica. O tema, apesar de ter se tornado mais comum, ainda gera receio em muita gente. Medo. Teria que ser bem preparada, né? Porque não é chegar e fazer, né? Melhor se cuidar. Caso precisasse, não tivesse outro meio, faria, sim, sem problema. Iria sem medo. Não, teria medo, com certeza. Eu, se precisasse, teria coragem. A pessoa tem que estar bem determinada pra fazer. Se fosse pra minha... pro meu bem-estar, né, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, sim, com certeza. Não teria medo de ir pro procedimento? Não, não, nenhum. Nenhum. Eu acho que é fechar a boca, não tem outro meio. Você tem que procurar uma ajuda de um profissional que possa te orientar, né, cara? Um médico, um preparador físico, porque tem outras formas, né? Você tá vendo, Galo, nem todo mundo teria coragem de passar por isso. As opiniões se dividem. Ainda assim, todos os anos, mais de 100 mil brasileiros passam por este procedimento. O tema se tornou polêmica após a morte da maquiadora Cristina dos Santos Nascimento, moradora de Piracuara, região metropolitana de Curitiba. Aos 28 anos e enfrentando o sobrepeso, ela foi operada e, alguns dias depois, faleceu por complicações que resultaram em uma embolia pulmonar. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. Ela faz parte de uma estatística que, apesar de pequena, assombra. Cerca de 1% do total de operados não sobrevive. Para algumas pessoas, não há outra escolha. Essa aí é a Ângela. Hoje, com menos de 90 quilos, comemora e aproveita uma nova fase da vida. Olha só como ela era há alguns anos. Pesava 156 quilos. Trabalhando como instrutora de autoescola, precisou enfrentar vários obstáculos antes dessa nova etapa. O banco não podia ficar assim tão perto. Eu tinha que ficar mais longe. A dificuldade daí era encostar nos pedais. Mas a parte mais chata mesmo era o cinto. Hoje, não, né? Hoje, ó, coloco ele aqui, ele fica assim. Mas antes, mesmo com toda essa volta que ele tem, eu não podia colocar. Eu tinha que dar aula sem cinto. Muitas vezes dei aula sem cinto. Só que esse não era o único problema, não. Se fosse antigamente, nós teríamos que tirar esse carro para eu poder passar, né? Hoje, vem comigo que você é magrinho ainda. Ó, hoje a gente tem essa... Você acaba fazendo coisas de magro sem perceber que está fazendo. Aqui no trabalho, né? Assim, a cadeira é um grande problema. Como para todo obeso, aquelas cadeiras brancas, aquilo lá é uma tortura. Cadeira presa na mesa, você olha e fala, ah, tenho que ir embora desse local porque não vou poder sentar. Essa cadeira, por exemplo, antigamente não tinha como. Então, hoje eu sento, né? Sobra um pouquinho ainda. São atividades simples para quem não tem problema com o peso. Para a Ângela, sabe qual era o sonho dela? Cruzar a perna, que é o sonho de toda mulher sentar. Cruzar a perna, pôr a mão assim, dar uma olhadinha. Fim do expediente, hora de ir para casa. Um momento especial para a Ângela, porque ela vai encontrar com o responsável por convencê-la a passar pela cirurgia. Olha ele aí. É o neto dela, o Pablo. Depois de perder mais de 70 quilos, a Ângela fez questão de se livrar do guarda-roupas inteiro. Mantém até hoje apenas duas peças, que servem para que ela possa lembrar o quanto a vida dela mudou. Essa é a blusa também G5, que eu usei no dia da cirurgia, né? Eu guardei mesmo para lembrança, não quis me desfazer dessas. A maioria eu doei. Vou te mostrar um look de hoje, um look mais moderno. Essa aqui é uma P, uma P grande, né? Ela me serve. Se for uma P pequena, não serve, mas uma P grande, né? É essa. E essa calça aqui, ela é número 42. É um manequim meu hoje, é 42, 44, com o passar do tempo e o emagrecimento vindo, a tua autoestima fica muito alta, né? Aí você chega numa loja, a moça não olha para você com aquela cara de desprezo, igual ela olhava para você e falava assim, para você não tem. Então hoje, para mim, tem. Ela foi operada no Hospital Angelina Caron, que responde por 27% de todas as cirurgias bariátricas feitas no Brasil e quase metade de todos os procedimentos do sul do país. Todos os dias, mais de 20 pessoas são operadas neste hospital. O doutor Daniel foi o responsável pela cirurgia da Ângela. A Ângela já era uma paciente que ela apresentava um quadro de... Mas não era mais nem a obesidade mórbida, era um quadro de super obesidade, pelo excesso de peso que ela apresentava e para ela era evidente que a cirurgia seria muito benéfica. Até mesmo para ir melhoria de saúde, controle de qualidade de vida e até mesmo aumentar o tempo de expectativa de vida dela. Mas o caminho até o centro cirúrgico não é tão simples assim. Além de precisar cumprir com vários requisitos, como condições de saúde, o paciente também é obrigado a passar por um acompanhamento psicológico, antes e depois da cirurgia. Se o paciente tiver uma boa saúde, se o paciente tiver indicação de fazer a cirurgia, se a gente colocar numa balança em relação aos riscos comparado com os benefícios, o paciente pode fazer a cirurgia. Os riscos existem, os desafios também. Mas quem enfrenta isso com vitória, tem muitos motivos a comemorar. Quando você é gorda, você não chama atenção de ninguém, nem das mulheres, muito menos dos homens. Hoje está muito melhor do que há quatro anos atrás. Tchau! 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 Obrigado.